Irmãos, para a gente quebrar o jeito um pouco nessa conferência, eu queria que a gente participasse de uma brincadeira aqui, tá bom? Estamos sexta-feira à noite, não é um culto de domingo à noite, é uma coisa mais informal, então eu vou me dar aqui a liberdade de fazer essa brincadeira com vocês. Olha, é uma brincadeira que tem o fundo certo, tá bom? Eu vou estar com vocês, falando a palavra de Deus, hoje, amanhã, domingo de manhã, em Guarulhos, são quatro mensagens que eu estarei pregando a vocês, então essa é uma palavra de mim para vocês, todo mundo consegue ver aqui, eu vou precisar da sua participação, tá bom? Você vai precisar participar comigo, não se acanhe, é uma brincadeira e vamos ver se a gente consegue, vamos ver se dá certo a brincadeira, eu não sei se as mesmas expressões que eu preciso, são usadas lá em São Paulo, são usadas aqui, eu acredito que sim. Vamos lá, mensagem a todos os membros e visitantes dessa conferência, tá bom? Vamos lá, próxima. Eu sei que às vezes meus sermões são longos e se parecem com um... chá, chá de cadeira, chá de cadeira. Então vamos voltar, agora vocês já sabem, vocês vão participar, vamos lá, volta lá. Eu sei que às vezes meus sermões são longos e se parecem com... chá de cadeira. Ah, muito bem, vamos à frente, então. Mas é que eu, pastor Silas, não desejo que você... Eu sei que meus sermões são longos e se parecem com uma brincadeira, mas é que eu não quero que você esteja perucando. Todos os meus sermões nesses próximos dois dias são pílicos e por isso eles são uma... mão na roda, mão na roda, mão na roda, né? Uma benção. Ok, próxima. Pode ficar tranquilo, minha irmã, meu irmão, que eu não sou de... Inferentes. Eu olho pra você, me esforça. Ok. Pois eu sei que você, diariamente, enfrenta problemas e é forçado a... Esscascar vários abacaxis, né? Alguns de nós. Ou até... Esscascar. Credo. Mas, irmão, antes de... Antes de chorar o leite derramado. Antes de chorar o leite derramado. E para você não ser pego de... Calça curta. Entendo que o melhor é que você escute a palavra e... Ande na linha. Para evitar o pecado e suas consequências terríveis, é muito simples. É só você... Acertar na moça. Não errar o alvo. Confiar na graça e parar de procurar... Pelo novo. Confiar na providência do nosso Senhor e parar com esse negócio de fazer... Tem mais. Tem irmãos que fazem tempestade no copo d'água. Tem irmãos que fazem tempestade no copo d'água. A minha igreja tinha muita gente fazendo tempestade no copo d'água. Até que um dos irmãos mais legais da nossa igreja. O missionário. Que canta e evangeliza na rua sozinho. Ele está com câncer terrível. E ele continua louvando a Deus. Apesar do câncer. Ele continua fiel ao Senhor. E as pessoas olham para a situação do Gustavo. Nosso missionário. Olhem por ele. E as pessoas começaram a ver que eles estavam fazendo tempestades em copo d'água. Reclamando carinho. É que eu fui e tal. Vou arrumar cana. Vou passar para o pastor. Vai com ele e tudo mais. Olha o Gustavo. Mas a gente para de fazer tempestade no copo d'água. Vamos lá. Eu sei que às vezes você irá encontrar um. Malas e alas. Dando uma de. Tentando te colocar. Malas e alas. Por isso. Não fiquem. Marcando. Marcando. Marcando touca. Fica firme no Senhor. Nem pense em. Nem pense em chutar o balde. Meu irmão. Eu sei que às vezes você pensa que tudo. Não passa de uma. Pera no sapato. Mas não fique com. Mas não fique com o pé atrás. Pois se tratando de ser o bom discípulo de Cristo. Você com a palavra de Deus. Com a pregação da palavra de Deus. Estudando e oferecendo. Você está com. Bata o queijo na mão. É só tomar cuidado para não. Trocar as bolas. E muito menos ficar. Quebrando o gado. Pois você pode acabar. Pisando na bola. E depois. Vai ficar se sentindo com a. Corta no pescoço. Corta no pescoço. Por isso. Hoje. Amanhã. E depois. Escute. Entenda. E crê na palavra de Deus. Obedeça e seja abençoado. Amém? Amém. Amém. Vamos a palavra de Deus. Que é muito melhor. Mas. Eu gostaria que vocês soubessem. Que eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Eu casei com uma esposa muito divertida. Nossa igreja. Nós temos bastante liberdade. De se alegrar no Senhor. De adorar o Senhor. Para a igreja. Lembra da nossa igreja. O salto sempre. Servir ao Senhor. Com alegria. Deus alegre merece. Adoradores alegres. Esse negócio de. Teólogo. Caracudo. Cara feia. Crente. Santificado. Mas parece. Me chupou limão. Isso. Não. Agradeiros. E não. 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 Testemunho. O mundo. Está. Procurando alegria. E sempre que não veja em nós. Do Senhor. Que temos a alegria do Senhor. O mundo não vai crer. Não crer. Rejeita a nossa mensagem. Não por causa de Cristo. Mas por causa do nosso amor. Da nossa carranca. Por causa da nossa. Falta de alegria do Senhor. Vamos lá. O assunto é a supremacia de Cristo. No Antigo Testamento. Hoje é no Antigo Testamento. Supremacia de Cristo. No Antigo Testamento. Humanamente falando. Antes de lermos o texto do Bíblio. Humanamente falando. Humanamente falando. A quem que. Quem deveria. Ser a pessoa mais importante. Na vida de uma criança. Por exemplo. Humanamente falando. Quem deveria ser a pessoa mais importante. Na vida de um junior. De um adolescente. Na vida de uma criança. A resposta é. Seu pai. Sua mãe. Humanamente falando. Quem deveria ser a pessoa mais importante. Na vida de um marido. De um marido crente. Deberia ser. Humanamente falando. Deberia ser sua esposa. Então os filhos. Esposa. Os filhos vão embora. Os 18 anos vão embora. Você tem que amar. A sua esposa como Cristo. Amou a sua igreja. Depois você tem que amar os filhos também. E disciplinar-os. Na administração. Na disciplina do Senhor. O problema é que. Muitos maridos falam. Que eles amam mais os filhos. E não as esposas. Como deveriam. E a melhor forma de amar. Seu filho e sua filha. É amando. A mãe do filho. A mãe da filha. Então. A Bíblia fala aqui. Humanamente falando. Quem deveria ser a pessoa mais importante. Na vida de um marido. Porque deveria ser a esposa. E na vida da esposa deveria ser o marido. Não os filhos. Os filhos tem que ficar em seguro lugar. Depois do marido. Depois da esposa. Casais erram. Não pegam muito nisso. Minhas filhas foram todas embora de casa. Não posso deixar aqui. Dar uma. 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 Uma exortação. Dos casais aqui presentes. Eu e a esposa estamos namorando há 35 anos. Sabe o que aconteceu quando nossas filhas foram embora de casa? Elas foram embora de casa. Felizes. Alcançando a sua liberdade. E nós. Ficamos felizes também. Poder namorar. Poder ter a casa para gravar. Você ter. Voltar a viajar juntos. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. O casamento não fica. Porque as filhas foram embora. Eu não estou deprimida. A esposa não está deprimida. Porque nossas filhas foram embora. Estamos felizes. E nós voltamos elas para bem longe. Para a gente poder ter. Aonde viajar. Aonde passar a semana. Aonde ter a graça. Entendeu? Férias. Mas. Esse é o princípio do livro. Na escala de valores. Você tem que. Marido. Você tem que amar a sua esposa. Como Cristo. Amor. A igreja. Isso não pede em relação aos filhos. Não. Pede pela esposa. E os maridos pecam ali. E falam. Não. Mas quando muitos meus filhos não amam. Se você não ama. Se você não ama o seu filho. Porque o melhor jeito. A melhor coisa que o filho quer. É que você. Ame a mãe dele. As minhas filhas. Ficam super contentes. Quando vêem. Que eu estou amando. A mãe delas. Porque elas sabem. Que eu. Não vou. Me separar. Eu não vou. Aparecer lá. Na casa delas. Eu não vou. Morar com vocês. Atrapalhar. O seu casamento. Elas ficam felizes. O pai. A mãe está muito bem. Eu posso tocar. A minha vida. O pai. E o pai está bem lá. Eu estou feliz aqui. Mas esse não é. O assunto principal. De humanamente falando. Quem deveria ser. A pessoa mais importante. É uma criança. É um marido. É uma esposa. Quem deveria ser. A pessoa mais importante. Na vida de um empregado. A esposa é. Seu patrão. Não é o patrão dos outros. Não é a pessoa que ela passa na rua. Mas é o seu patrão. Quem deveria ser. A pessoa mais importante. Na vida de um soldado. O seu superior maior. Seu soldado. O seu tenente. O seu sargento. O seu capitão. O seu comandante. Essa deveria ser a pessoa mais importante. Na vida desse soldado. Se esse soldado quer ter. Uma carreira. Recompensadora. Abençoadora. Eu pergunto agora. Aquilo que nos interessa. E na vida cristã. Quem deveria ser a pessoa mais importante. Para o cristão. Para mim. Para você. Quem deveria ser a pessoa mais importante. O pastor Luiz Correia. Sua esposa. A diretoria da igreja. Você mesmo. Quem deveria ser a pessoa mais importante. Na sua vida cristã. Um pastor famoso. O mundo de louvor. A resposta é. O Deus triune. O Deus triune conforme se revela na economia da salvação. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo. Ele fala. Olhem para Jesus. Conheçam Jesus. Encontrem salvação de Jesus. E o Deus Pai. Fala. Escutem a Jesus. Ele é o mediador. Ele é o corredor de Deus. Que tira o pecado do mundo. Não olhem para esse ou para aquele. Mas olhem para Jesus. Curtam Jesus. Escutem Jesus. Sigam a Jesus. Se subimentam a Jesus. E Deus Pai. Deu a Jesus. O direito da supremacia. Dentro da igreja. Aí que nós vemos. Neste versículo. Ele é. A cabeça do corpo. Que é a igreja. Ele é o princípio. O limbojeito. Dentro dos mortos. Para que tudo. Tenha a supremacia. Em outras palavras. Porque eu preciso conhecer. A Cristo. Essa verdade. Está. Bem clara. No novo testamento. Nós vamos considerar amanhã. Hoje eu quero conversar. Considerando a supremacia de Cristo. No antigo testamento. Apenas no texto. Lá na sua vida. No livro. Salvo capítulo 2. Salvo capítulo 2. A supremacia de Cristo. No antigo testamento. Vamos ver. Essa verdade preciosa. No antigo testamento. E conforme nós vemos. Essa verdade. Lá em salvo 2. Nós vamos ter. Nossos olhos abertos. Para várias outras verdades. Importantes. Relevantes. Para mim. E para você. Hoje aqui. Em Fortaleza. Onde Deus nos colocar. A supremacia de Cristo. No antigo testamento. Salvo capítulo 2. Presta atenção. Nesta leitura bíblica. Ela é muito didática. Nesta leitura bíblica. Ela vai talvez balançar. Sua cosmovisão. Provavelmente. O que o texto fala aqui. Vai chacoalhar. O jeitão que você vê. A sociedade. Vê o mundo. Vê a Deus. E o jeito que você. Talvez vê. Até o Evangelho. Alguns de nós. Temos uma. 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 A receita do Evangelho. Muito fraca. E esse texto. Joga uma luz. Dando ao Evangelho. Um poder. Maravilhoso. Que é. Que. Realmente. Ele contém. Vamos lá. Olha o que diz. Salvo 2. Começa com uma pergunta. Por que. Se abotinam as nações. E os povos. Tramam em vão. Por que. Se abotinam as nações. E os povos. Tramam em vão. Os reis da terra. Tomam posição. E os governantes. Conspiram. Contra o Senhor. Jeová. E contra o seu ungido. Que é Jesus Cristo. E dizem. Passamos em pedaços. As suas correntes. Lancemos de nós. A sua autoridade. As suas algemas. E do seu trono. Dos céus. O Senhor vê isso. E faz o que? Põe-se a rir. E caçoar deles. Em sua ira. Deus. Os repreende. E em seu furor. Nos aterroriza. Dizendo. Eu mesmo estabeleci. O meu rei. Em Sião. No meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Tu és. Meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me. E te darei as nações. Como herança. E os confins da terra. Como tua propriedade. Tu as quebrarás. Como o vale do ferro. E as despedaçarás. Como a um vaso de mágoa. Por isso. Ó reis. Sejam prudentes. Aceitem a advertência. A autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com temor. Beijem o filho. Para que ele não se evite. E vocês não sejam destruídos de repente. Pois. Num instante. Se acende. Acende-se a sua ira. Como são felizes. Todos os que nele. Se refugiam. No outro testamento. O Senhor e o Cristo. E a sua supremacia. É muito evidente. Estamos vendo agora. No velho testamento. Neste salmo. Vamos lá. Ponto a ponto. Nós vamos dividir este salmo aqui. Como se fosse uma peça de teatro. Com quatro. Quatro. Apresentações. Por quatro vezes. A rotina vai abrir-se. E vai fechar-se. Primeiro ato. Segundo ato. Terceiro ato. Quatro atos. Cada ato. Contém. Três versículos. Estamos 12 versículos. Então nós temos quatro atos. E três versículos. Cada um. Primeiro ato. As rotinas se abrem. O que que a peça começa. A peça bíblica começa com o que? Começa com uma análise social. Uma análise social. Versículo 1 a 3. O que diz ali? Por que se amotinam as nações e os povos da terra tramam em volta? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram nidos contra o Senhor, contra Jeová e contra o seu ungido, o seu escolhido. E dizem. O que eles dizem? Façamos em pedaços as suas correntes, nascemos em nós as suas alugérias. O que esse texto fala é que a nossa sociedade, por incrível que pareça, ela amotinou-se. Ela revoltou-se. Ela rebelou-se. Ela uniu-se para conspirar contra Deus e contra Jesus Cristo. Eu gosto das palavras de Walter Chantry. Walter Chantry. Um pastor, acredito que já falecido. Ele falou assim no seu livro, discorrendo sobre esse texto, ele falou assim. Eu descobri nesses versos a chave que explica todas as partes da história da humanidade. Só existe uma motivação que impulsiona o senador, o palácio do governo e as prostitutas das ruas. Eu sei o que o homem de negócios do centro da vida paulista lá em São Paulo e o menor abandonado, na sua velha, em São Paulo tem como. Eu posso dizer isso, olha, a força motivadora do professor universitário chinês e do marxista guerreiro na África e do atleta americano e do artista brasileiro. A maioria deles odeia a Deus e quer eliminar o seu Messias. Quase toda a humanidade está engajada nessa rebelião. Isso é chocante ao ponto de parecer inacreditável, mas é a pura verdade. Você percebe isso? Que a nossa humanidade, os políticos, os artistas, os atletas, o povão odeia a Deus e está em guerra contra Deus. Eles querem distância de Deus. Você vê isso? Você percebe isso? Ou você sabe aquela cosmovisão romântica? Os pecadores, eles estão procurando por Deus, apalpando, eles querem o Senhor, nós precisamos levar o Evangelho para eles. Foi assim que eu saí do seminário. Eu saí com essa visão romântica. Que o pecador está com fome e cedo do Evangelho. E eu fui todo animado. E São José dos Três começou a ir desde um bairro carente. E eu falei, o pecador está com fome e cedo do Evangelho. Eu não tenho o Evangelho. Eu vou levar o Evangelho para eles. Quatro, cinco anos. Batendo de porta em porta. Fazendo armílio. Trazendo jovens para fazer peça e teatro. Nada. Dois ou três convertidos. Daí eu comecei. Redever essa ideia romântica que passaram para mim no seminário. Que os povos estão reclamando pelo Evangelho. Será que estão mesmo? Para para pensar comigo. Como não é verdade que a nossa sociedade fala de Deus, fala de Cristo. Mas odeia Deus, odeia Cristo. E aquilo pelo qual Cristo morreu. Contra aquelas coisas que levavam Jesus a dar sua vida lá na cruz. Por exemplo, Deus, Ele é amor, Ele é paz e Ele é perdão. O que que os nossos filmes exaltam, gente? Deus é amor. Nossos filmes exaltam o ódio. Os filmes que vendem bastante e enchem as fileterias, são os filmes que exaltam o ódio, a vingança, a violência. Para para pensar nos videogames, que os bons cidadãos, até crentes, como os seus filhinhos. São os videogames que promovem o que? Agressão, derramamento de sangue, estilo de vida, na base da vingança. Não é prender o bandido e reabilitá-lo. É matar o bandido. É atrocidade. E os videogames, eles têm que ficar cada vez mais graves. Você atira o bandido e o sangue espirra na tela. E é isso que a nossa sociedade promove. Deus é a favor da família, o amor cego, o amor compromissado. O que que a nossa sociedade promove? Ela promove e incentiva o divórcio. As novelas só podem falar que divórcio é coisa fácil. Só precisa ser amiguinho depois, não tem problema. Não dá problema nenhum. Olha, não deu certo, divorcia. É comum, é normal. Vocês precisam abrir a mente. Divórcio é a solução para todos os problemas. Nossa sociedade incentiva o divórcio. Incentiva o morar juntos. Viver junto com parceiros, sem compromisso. A nossa sociedade incentiva o individualismo, o estilo de vida playboy, playgirl. Descompromissado. Tem compatível com a aliança matrimonial, a luz da vida. O que mais? Deus ensina sobre humildade. Deus ensina e ordena a humildade. Nós temos que baixar a bola. Nós temos que ser humildes. Deus resiste o soberbo. Mas o que que a nossa sociedade prega, motiva e promove? A sociedade promove, prega, motiva e exalta, não os humildes, mas os orgulhosos, os vaitosos, os prepotentes. Todos os anos, no final do ano, saem os dez mais famosos, os dez mais humildes. Nunca sabe os dez mais humildes. Nunca sabe. A sociedade não quer saber humildes. A sociedade despreza humildes. A sociedade tem humildade, tem fraqueza, tem uma coisa vergonhosa. Uma das revistas que mais se vende é uma revista chamada Caras. Todo crente já leu Caras, apesar de não comprar. Porque elas estão em todos os salões de beleza, estão em todos os consultórios de dentários. Não, não é. Você vai encontrar o dentário, está lá aquela pia de caras. Essa revista é um perfeito exemplo do exibicionismo, do orgulho, da prepotência do ser humano. A pessoa, depois que ganha um pouco de grana e dinheiro, ele quer que os outros vejam que ele é o vencedor, e que ele tem, e que ele é feliz. E a felicidade consiste em se exibir para os outros. E dizem que muita gente paga um cachê da revista Caras Alvo para ser figurado na revista Caras. É o rico querendo se exibir e o pobre babando nele. E a alegria do rico é a bata do pobre. É ridículo, mas tudo que vai contra a sabedoria de Deus é ridículo. É que a gente se acostuma com essas coisas. Deus ordena a honestidade, a sinceridade, a honestidade. O que a nossa sociedade promove? O nosso Brasil, infelizmente, muito tristeza ter dito isso. O nosso Brasil é um dos países mais desonestos, mais corruptos. Existe. Alguns voltaram para o Aéreo, outros voltaram para o Brasil. Não existe, tanto no partido de um quanto no partido de outro. Há corrupção. Há a intenção de enriquecer-se através do poder. Você sabe disso. Mas o nosso Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Ele só perde para a Índia, do México, da China e da Lúcia. De acordo com a pesquisa da Transparencia Internacional do ano 2009. Deus ordena a pureza moral e sexual. A sociedade promove o quê? A sociedade promove filmes, músicas, shows e artistas que promovem a impureza, a promiscuidade, o adultério, as práticas homossexuais e a libertinagem moral. Isso me faz e traz a mente, primeiro, a João, capítulo 2, versículo 15. O texto, no qual é o primeiro sermão. Não ameis este mundo e nem as coisas que há neste mundo. Não ame este mundo. A gente quer se agarrar neste mundo. Os evangélicos hoje estão querendo... Não falam mais do céu, não falam mais da vida eterna, da presença de Deus, da glorificação. Não, nós querem... Deus, abençoa a gente aqui. Eu quero mais casa, mais carro. Eu quero mais viagem. Eu quero para te servir, Senhor. Para te servir vida mais. Eu quero a prosperidade aqui já. Queremos o céu aqui na terra. Nós vamos agarrar as coisas neste mundo. E pelo que eu leio a minha Bíblia, Cristo morreu na cruz para nos desarraigar, Senhor. O exemplo dele qual é? É ir para o céu o mais rápido possível. Jesus morreu, fez a lição dele em três anos aqui e foi embora. Ele não ficou aqui para curtir o reino da terra. Alguém perguntou, por que Jesus foi embora tão rápido? Eu falei, olha, é porque lá no céu deve ser muito, 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 muito melhor. Deus falou, Deus, eu vou fazer minha lição lá, assim que eu puder, assim que eu tiver terminado, por favor, me leve embora. A gente não conhece o outro lado, a gente se agarra aqui. Como diz o texto bíblico, por que que se agotina as nações e os povos, trão ou em vão? Os reis da terra odeiam a Deus. Os bambambãs da nossa sociedade odeiam a Deus. Não acha que você tem mar e ama o Senhor? Não acha que você que vete sangrado ama a Deus? Não acha que você que o Silvio Santos ama o Senhor? Não acha que você que nossa presidente ou o Aécio ama o Senhor? Nós estamos inseridos em uma sociedade que ama a Deus com a boca, talvez, algumas, alguns deles. Mas se você apresentar o que Jesus pede, as renúncias que Jesus exige, as pessoas odeiam o que Jesus dá, aquelas condições. Os reis da terra da composição, os governantes, os conspiram unidos contra o Senhor e contra o Seu Dino, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes. Nós não queremos Deus mantendo em nós, nós temos servidos para viver do nosso jeito. Lancemos de nós as suas algemas. Sai da nossa vida, Deus. Tire essa autoridade de sobre nós. Porque que os povos se agotinam em vão. A palavra agotinar significa rebelar-se, conspirar, planejar e jurar confronto, revolução, derrubada de poder. A ideia que esses três versículos trazem é que a humanidade, os líderes e os liberados, eles até não se ficam e não tem nada a ver com o outro, mas na hora de odiar a Deus, eles se unem. Eles se unem. Eles se unem, eles vão diante do palácio do governo de Deus, e eles formam um antigo, uma passeada, e com gritos de derrubar, ninguém é a devolução, eles querem pedir para Deus abandonar o governo, e sair, e deixar que eles invadam o palácio do governo e assumam a liderança. A ideia é de uma multidão revoltosa, gritando e ameaçando a autoridade e o poder de Deus. E assim a sortida se fecha, e o primeiro ato da nossa peça encerra-se aqui. Nós vamos para versículo 4, 5 e 6. A gordinha se abre. E nós temos agora a reação do nosso Deus, ante a rebeldia e revolução dos homens contra Ele. Qual que é a reação de Deus? Veja bem, o ato anterior, os homens estão diante do palácio, gritando, fora Deus, saia Deus, caia fora, não queremos você sobre nós. Nós vamos entrar, nós vamos te matar. Qual que é a reação de Deus? Por acaso Deus está lá dentro do palácio, os seus ministros, a preocupar, oem as unhas, e tremendo o medo dos homens? Está Deus lá dentro do palácio chorando, Ah, eu vou lutar com os homens, mas eles não me amam, eu tenho uma depressão, me dá um remédio com a chancreta. Essa é a reação de Deus? Mas essa é a reação de alguns pastores, igrejas, denominações, apresentam. Um Deus raquítico, um Deus fraco, um Deus raquítico, um Deus impotente, um Deus que ama e quer ser amado, mas não é correspondível na crise existencial. Um Deus, um Deus mamãozão, mamãozão aqui, que quer amar os seus filhos, seus filhos não querem amá-lo. E Deus tem Cristo, e nossos pecadores são os fortes, e nós fazemos o risco, e ele se assusta com o louço. E ele chora, e nós precisamos dar um lugar no nosso coração, abre o porta do seu coração, e já vem o pastor falando, seu coração só tem uma fechadura lá dentro, Jesus não pode gostar, ele canta malheiro, ele está chorando, está passando frio, uma coragem, a porta do seu coração, dá um lugarzinho para o coitadinho de Jesus. E o pecador, olha ele, eu vou tentar soltar em Jesus. Olha aí, coração lindo que eu tenho aqui, entra, eu vou te dar uma chance, eu vou te ajudar, não chores mais Jesus, eu cheguei. E o Evangelho, o Evangelho mais perverdível, que humilha a Deus, e exalte o pecador. Olha o que Deus te fala, olha na sua Bíblia, olha o que é, não dá para acreditar? Se eu falar, você vai acreditar, olha na sua Bíblia, versículo 4, 5 e 6. De antes da rebeldia, de antes da revolução dos homens contra Deus, fala o quê? Do seu trono dos céus, o Senhor, Jeová, põe-se a rir e caçoar deles. Qual que é a reação de Deus? Deus dá gargalhadas, ao ver a revolta, a pecada necessidade, a ir do homem contra ele, o homem que ele derrubava no poder, Deus dá amizade. Qual que é a reação de Deus? Deus faz assim, que ridículo! Ai, mas olha aqui meus anjos, olha que palhaçada, olha que coisa mais ridícula, esses reizinhos da terra, da sua pecaminosidade, da sua cegueira, querido, batendo em mim. Isso aí me faz lembrar uma piada que ilustra muito bem, por que Deus dá risada? A piada é assim, se você não gostou da piada, dá risada para eu ficar com depressão, tá bom? Eu já convinei que a minha esposa está ali bastante, para coitivar os três da reina também. A piada diz assim, que o rei das células não é o leão, são os elefantes. Se você ver o Animal Planet, na televisão acaba, tem aquelas reportagens lá na África, mostram os leões, mostra, olha que mostra os elefantes, vê que quem anda na África, os leões são os elefantes. Eu vi o filme do dia, o elefante, mal nada disso, e eu vim, estava muito calor, tinha uma árvore com dose cheia de elefantes, ou seis de leões, o leão com as suas leolas, e filha de chão. A manada dos elefantes, viram os leões, eles não se tiraram, eles foram marchando, 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 os leões saíram, correndo, foram no África, tentavam no sol quente, e os elefantes ficaram na sombra. Eu falei, pronto, está aí, o rei da célula não é o leão, é o leão, é o leão do elefante. E a piada fala sobre o leão, o leão do elefante, que todo dia, com a sua família, ele ia beber água, ele vai se abastecer de água, num lugar, numa fonte lá, e ele passava pelo formigueiro, um grande formigueiro, ele passava, e com a patona dele, parece que por quê? Ele amassetava bem no grado do formigueiro. As formigas passavam o dia, à noite, arrumando aquilo, no outro dia, o elefante vinha, e amassetava tudo de novo. As formigas se uniram, um dia, fizeram uma grande assembleia, igual a Emílio Batista, fizeram uma assembleia, e decidir, nós precisamos fazer alguma coisa, contra esse inimigo, contra esse elefante. E definimos que nós vamos, nós vamos matar o elefante, nós vamos fazer um grande exército, e nós vamos, atacar o elefante, nós vamos derrotá-lo. Então, elas se prepararam, elas subiram, elas tinham duas árvores, aonde o elefante passava embaixo, elas subiram na copa dessas árvores, e quando o comandante, o elefante ia passando de manhã, para amassetar a casa delas, quando o comandante das formigas gritou, atacar! Todas elas, milhares, milhares, milhares de formigas, pularam juntas no pescoço do elefante, formando um grande, uma grande forca, preta, que volta no pescoço dele. Então, foi maravilhoso, atacar! Elas viram, com coragem, elas pularam no pescoço do elefante, o elefante sentiu aquela coisa estranha, do seu pescoço, sacrifício, ele simplesmente fez assim, do jeitão dele, parou e fez, e o Efeu Miguel, a todo o quanto, pelado, suspendaçando contra as rochas, contra o chão, na árvore, e só sobrou uma formiginha, lhe pendurando com o boboção do elefante, e as outras no chão, quebradas, para que o sucesso deram quebrar, com a perna quebrada, elas gritaram assim, enforca, enforca, não é ridículo, uma formiginha, se trata de uma formiginha, venha enforcar um elefante, infinitamente mais, ridículo, é um ser humano, ou vários seres humanos, que se acham riquinhos, importantes, querendo enforcar Deus, querendo matar Deus, isso é ridículo, isso faz Deus dar risada, porque é ridículo, é ridículo, o que diz o texto? porque se agotivam as nações, e os povos trão, Deus dar risada, Deus dar risada, o texto não fala só isso, o texto fala no versículo 5, em sua ira, Deus os, depois de Deus ter risada, daí senta, daí Deus, na sua ira, agora, a risada, Deus passa a sentir ira, Deus os repreende, e em seu furor, os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci, o meu rei, ancião, o meu santo monte, então, o que o texto está falando aqui, é que Deus, a primeira coisa que Ele faz, é que toma, uma ação, Deus designa, Jesus Cristo, para dar fim, a rebeldia, a rebelião, a revolução dos homens contra Ele, em sua ira, os repreendem, o Senhor trouxe, a rebeldia, e disse, eu mesmo estabeleci, o meu rei, e o meu santo monte, Deus, decide, colocar a ordem nas coisas, acabar com essa madrugia, não sairia na terra, e Ele escolhe, a pessoa mais poderosa, que Ele conhece no céu, Ele escolhe, a pessoa mais sábia, a pessoa mais digna, a pessoa mais capacitada, para vir resolver, esse problema da rebeldia, dos seres humanos, contra Deus e suas leis, e essa pessoa, é a pessoa, de Jesus Cristo, Jesus Cristo, no Antigo Testamento, já é, declarado, como o, escolhido, por Deus, para colocar fim, a essa madrugia, na terra, causada pelo pecado, nos nossos corações, e as portinhas, se fecham, segundo ato, está encerrado, e as portinhas, se abram, e agora, nós vamos para o terceiro ato, dessa peça, versículos 7, 8 e 9, no versículo 7, 8 e 9, nós temos o testemunho, de Jesus Cristo, primeiro, tem uma análise social, versículo 2, 3, depois nós temos a reação de Deus, 4, 5, 6, e agora, 7, 8 e 9, nós temos o testemunho, do próprio Cristo, quem assume a palavra agora, nessa parte, da peça teatral, é o próprio Cristo, olha o que ele diz, proclamarei o decreto, ele foi, ele foi escolhido por Deus, certo? Para vir a cadera, e colocar a honra nas coisas, e ele responde, ele fala, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e te darei as ações, como herança, e os conquistas da terra, como a tua propriedade, tudo as quebrarás, com o vale de ferro, e as despedaçarás, como a um vaso de mar, Jesus, nessa fala, nessa declaração dele, ele explica a sua missão, o seu papel, versículo 7, meu papel é vir ao mundo, e proclamar a vontade de Deus, a vontade do rei dos reis, a vontade do criador dos céus e da terra, a vontade do pai, no versículo 7,8, ele fala, eu vou vir ao mundo, não como ser humano comum, mas vou vir ao mundo como ser humano, que está embaixo da autoridade, dada pelo pai, versículo 7,8, e no versículo 9, ele fala, eu vou vir ao mundo com a autoridade, dada pelo pai, para dar fim, a rebeldia dos homens, que odeiam a Deus, que estão presos ao pecado, e eu vou fazer isso, quebrando o assunto, a rebeldia dos homens, a rebeldia dos homens, não sequer é o vaso de barra, eu vou assumir todo o controle, Jesus fala aqui, eu vou assumir todo o controle, eu vou reger, o planeta terra e a humanidade, eu vou reger, Jesus Cristo, a palavra Jesus Cristo, é o nome, e a gente acha que Cristo é um sobrenome, mas Cristo não é sobrenome, Cristo na verdade é um título, Jesus é nome, Cristo é um título, é uma decisão do seu cargo, da sua tarefa, da sua missão aqui na terra, Jesus Cristo, a palavra Cristo significa, o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, o eleito de Deus, por isso quando Jesus está aqui na terra, ao dar a grande comissão para nós, ele fala, toda autoridade, porque foi nada dos céus aqui na terra, e de por todo mundo, e pregar o Evangelho, depois ele fala também, quem tem um filho, não é que maiúsculo, quem tem um filho de Deus, tem a vida eterna, quem não tem um filho de Deus, não tem a vida eterna, e também que nós todos gostamos, de João 3,16, vamos falar juntos de João 3,16, porque Deus, a mão ao mundo, e dá uma maneira, e deu seu filho de gênero, para que todo aquele, que nele crê, não obereça, mas tenha a vida eterna, mas é interessante, que a gente não memoriza, João 3,18, mas João 3,18 fala assim, quem nele crê, não é condenado, mas quem nele não crê, já está condenado, a pessoa que não crê em Cristo, ele não vai então ser condenado, porque ele não creu, ele já está condenado, quem crê, deixa de ser condenado, e passa a ser justificado, quem não crê, já continua condenado, como já está sendo condenado, entendeu? Autoridade de Cristo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, quem crê em Jesus, vem a vida, vem a vida eterna, quando pensa em vida eterna, o que você pensa, quando pensa em vida eterna? Tem gente, quando pensa em vida eterna, pensa de uma forma, muito pequena, vida eterna, pastor, é vida sem fim, só isso é vida eterna, é por isso que você tem que morrer, é por isso que você não quer para o céu, é por isso que você não tem aceito, entrar na presença de Deus, é por isso que a forma é cheia da delícia, ou a morte, ou o perigo, você fica morto de medo de morrer, de medo de morrer, olha quem é isso, que vida eterna, tem gente que pensa que no céu, é vida sem fim, e você viu alguns quadros por aí, muito mal feitos, que mostram, pessoas sentadas em uma nuvem, tocando árvore, vestindo uma camisola branca, e gente, especialmente homens, homens, essa ideia de céu, de camisola branca, tocando árvore, isso desliga a qualquer modo, e que homens, de verdade, gostam de vestir camisola, de ficar tocando árvore, para você falar uma coisa assim, essa é uma ideia, uma ideia muito, muito horrível no céu, muito deprimente no céu, eu gosto de atividade, eu gosto de ação, eu gosto de prazer, tocando árvore, com um camisola, canto, e lendo hospitá-los, eu sou sem camisola, uma vez, vou hospitá-los, a cirurgia, eu tirei, eu fiz de camisola, vida eterna, vida eterna, a gente logo pensa em quantidade, mas a ênfase, nos tempos bíblicos, não é quantidade, como é a ênfase, nos nossos tempos modernos, a ênfase bíblica, é a qualidade, qualidade, a gente vê, João 3,6 pensando em quantidade, porque Deus avou o mundo, de tal maneira, que Ele deu o Seu único filho, ó, só tinha um filho, só tinha um filho, Ele deu o único filho, não é, a questão não é, que Jesus é o único filho, só tinha um, a questão é a qualidade desse filho, esse filho é o próprio Deus, é a qualidade dele, não é a questão de ser o único não, porque tem gente que tem um filho só, e não aguenta aquele filho, que é o único, é o único, mas é o rico, é a qualidade do filho de Deus, e quando fala, não pereça mais que tenha a vida eterna, está falando da qualidade do Deus, é vida cheia de vida, vida eterna, é vida da presença, daquele, que diz lá em Salmo 16,11, que a sua direita, a plenitude de alegria, o seu lugar, que gente alegre, o seu lugar, que nunca tem nada, que nos aborreça, que nos entristeça, que nos frustre, o céu é um lugar, que a alegria, que a paz, que nós somos libertos, do nosso pecado, do nosso egoísmo, aqui na terra, você prefere muito, estar perto, de fulano, porque fulano é muito legal, é muito amado, lá no céu, você vai amar todo mundo, igualmente, lá no céu, você não vai ficar chateado, que você está nessa roda, que você está naquela roda, no céu, todo mundo nessa roda, é tão importante, amável e amado, como as pessoas, daquela roda, daquela outra, daquela outra, não vai ter mais barrisco, distinções, sermos purificados, sermos a imagem de Cristo, e o nosso caráter, o céu será maravilhoso, e nós temos o Filho Eterno, mas a questão é, você conhece o Cristo Unido, você está com ele, você está com ele, porque tem muita gente, da igreja, mas faz parte, do grupo dos amortinados, para a igreja, mas faz parte, do grupo dos amortinados, você apoia, homossexualismo, você apoia, amor, você apoia, corrupção, você, direto e diretamente, você apoia, uma série de coisas, que a sociedade vê como natural, mas sim, para Deus, não é natural, você apoia, divórcio, você apoia, uma série de coisas, você está com Cristo, ou contra isso, você é um regido do Cristo, ou você é um revelado, contra isso, mas vamos se encerrar, com o testemunho de Davi, a última parte, as portilhas se fecham, e elas se abrem, outra vez, e agora nós temos o testemunho, não de Jesus, agora quem assume a palavra, é o autor dos salmos, é o Espírito Santo, o autor dos salmos, mas humanamente, é Davi, e Davi é o que ele fala, olha o que Davi diz, no versículo 10, 11 e 12, Davi fala, ok, diante de tudo isso, que nós vimos, uma análise, social, o mundo, é anti-Deus, o mundo é anti-Líbia, o mundo é anti-Cristo, Deus, ele decidiu, colocar ordens nas coisas, ele elegeu, Jesus Cristo, a pessoa mais maravilhosa, que tem no céu, para vir, e colocar ordens, aqui na terra, Jesus, Jesus obedeceu a Deus, Jesus vem, e ele está, implantando, o plano dele, de colocar ordens, as coisas aqui, ele está trabalhando, esse projeto de Deus, olha, a palavra de Davi, versículo 10, Davi fala, por isso, óbvios, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, aboiem o Senhor com o temor, exultem com o temor, beijem o Filho, para que ele não se ire, vocês não sejam destruídos, de repente, pois num instante, acende-se a sua ira, mas como são felizes, todos, os que ele, se refugiam, mas que eu vejo aqui, Davi, não tem vergonha do Evangelho, Davi não tem vergonha do Evangelho, dentro dos seus parceiros, dentro dos seus pais, ele olha, talvez, no congresso, talvez, numa reunião de culpa, de várias nações, ele tem direito a palavra, e ele pega o microfone, naquele tempo não tinha o microfone, mas ele pega a palavra, ele vai à tribuna, e ele dá o seu recado, e ele não deixa de evangelizar os outros reis, e ele fala, ele não se envergonha do Evangelho, por isso, oh reis da terra, por isso, oh reis da terra, seja o que Deus, aceita a advertência, não façam parte desse grupo, dos alutinados, creiam em Deus, aceitem o seu ungido, prometido, que está da vida, a terra, provavelmente da vida, devia aqueles dias, Davi, ele arrisca ser zombado, Davi, arrisca ser escravencido, Davi, é quem poderia fazer, das suas palavras, as palavras de Paulo, porque eu não me envergonho, do Evangelho, porque o Evangelho, é o poder de Deus, para todo aquele que creia, é o Espírito Santo, salvo pecadores, através dessa mensagem, que parece tão fraca, que parece tão estéreo, que é o Evangelho, mas a gente presta o Evangelho, o Espírito Santo toca corações, e ele, ele, ele regenera vidas, através, a pregação da mensagem do Evangelho, e Davi, então, ele, ele não se envergonha o Evangelho, com amor, mas com firmeza, ele adverte seus colegas, em classe, como será que Davi fez isso? Talvez, no fim de uma reunião de cúpula, com reis da região, talvez, através de uma carta oficial, eu não sei o que ele fez, mas ele fez isso, ele advertiu, ele falou com seus colegas, talvez na hora certa, na hora apropriada, ele falou, sejam sábios, disse David, reis da terra, sejam sábios, abaixem a bola, vocês não sabem tudo, aceitem a divergência, é difícil para o livro, aceitar conceitos, e Davi fala, sejam sábios, aceitem conceitos, aceitem divergências, rebeldia contra Cristo, é desastre na certa, é vergonha, é maldição na certa, submissão a Deus, é o seu Cristo, é seguro, é paz, é salvação, é vitória, é bênção, sejam sábios, não agem como todos, adorem a Deus com temor, alegrem-se com temor, e Davi fala, beijem o filho, beijem o ungido do Senhor, quando Davi fala, beijem o filho, ele está sempre, ainda tem gesto, nos tempos dele, inclusive nos tempos de Jesus, era muito comum, entre os hebreus, entre os judeus, quando alguém beijava, algum rabi, ele estava dizendo, eu admiro esse homem, eu, 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 eu honro esse homem publicamente, eu, eu quero segui-lo, eu me sublimei com os seus ensinamentos, dá, ajuda, o sol, ele com o beijo, para, dar publicamente, uma dica, de que ele, é, Jesus era, era, era o seu, era o seu rabi, apesar de ele não se suprimeu a Cristo, e Davi fala, beijem o filho, submetam-se, a sua autoridade, siga, as ordens de Cristo, siga as suas palavras, siga seus exemplos, discute da sua presença, do seu amor, da sua paz, da sua igre, ele fala, não sejam todos, não sejam todos, ele fala, para lutar contra aquele, que é, invencível, o filho, a quem vocês deveriam beijar, e lutar contra ele, é invencível, não sejam todos, para lutar contra Cristo, Deus fala, mas ele está dizendo aquilo, que o Espírito Santo, disse que eu aposto, para o Paulo, na estrada para o Damasco, falando, dura coisa, é recalcitrar, contra os aviões, Paulo, para tentar, na rua, em ponta de faca, e contra Jesus, é que ele na rua, em ponta de faca, você vai sair, todo sangrado, você vai, você vai ter borrageia, você vai morrer, lutar contra Cristo, é impossível, lutar e vencer, Cristo é invencível, é impossível, é impossível, você ir contra Cristo, e se dar bem, e quem sabe, hoje a noite, tem alguém aqui, que é membro de igreja, ou não é membro de igreja, convidado, está aqui, vamos dizer, líder, mas, não está subindo isso a Cristo, você está lutando contra Cristo, você tem partes da sua vida, que estão ok, e tal, mas tem partes da sua vida, que você é um mal irmão, o Espírito Santo tem tocado, 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 mostrado para você, irmão, dá um jeito, sai fora, se você se arrepender, esse pecado, eu vou te ajudar, e o diabo está falando, que você vai morrer na praia, que você vai se dar mal, se você parar com essa prática, na sua vida, você vai ser infeliz, e eu garanto para você, abra lá dos pecados, confia em mim, santivite-se, para de ir contra Cristo, para da rua, me pontifar, arrependa-se do seu pecado, baixa a bola, seja sábio, e quem sabe, hoje você vai se reter, e você vai deixar, o grupo dos revoltosos, os grupos abondinados, que nem os abondinados, que são, eles declaram apertamente, a sua, a sua, o seu cotinho, a sua ira contra Deus, mas tem muita gente dentro da igreja, Jesus falou isso, ele falou, esse povo, adoram os seus lábios, mas o seu coração, os seus interesses, a sua agenda, está bem longe, está bem longe de mim, não faça parte desse grupo, a história, está repleta de gente, antes de Cristo, nos séculos passados, atualmente, e no futuro, vai ter, de quanto Jesus, como o outro, vai ter gente, tentando, recalcitrar, os aviões, poderosos, do próprio Deus, que é tabuco, em ponta de vaca, e sempre morrendo na praia, e sempre sendo mal, porque Cristo é inensível, deixa eu dar um exemplo, alguns exemplos para você, por exemplo, nós sabemos, eu vou dar um dos exemplos, mais atuais para você, eu podia citar exemplos, da história, passada, eu vou citar alguns exemplos, mais atuais, John Lennon, por exemplo, John Lennon, alguns anos depois, de John Lennon, dar entrevista, a uma revista americana, ele disse o seguinte, falou no repórter, o cristianismo vai se acabar, o cristianismo vai encolher, vai desaparecer, eu não preciso discutir, sobre isso, eu estou certo, Jesus foi legal, Jesus era legal, mas suas disciplinas, são muito simples, hoje nós somos, nós os Beatles, os Beatles, nós somos o grupo mais popular, nós somos mais populares, do que o próprio Jesus Cristo, isso John Lennon disse, em 1966, o que aconteceu com John Lennon? Depois de ele ter dito, que os Beatles, estavam sendo mais famosos, que Jesus Cristo, ele mesmo, morreu na praia, e ele recebeu cinco tiros, de um fã, um cara tão, que o dono, que o dono atrapalhava tanto, que acabou atirando, e matando a ele, tranquilo, tranquilo, na ocasião da campanha presidencial, ele disse, se tivesse 500 votos, do seu partido, do TDS, ele falou assim, nem Deus, seria capaz de tirá-lo, da presidência da república, e os votos ele conseguiu, mas o dono, ele foi tirado, um dia antes de tomar posse, você sabe da história, que é o seu tempo, que o dono, ele falou, do seu tempo, no ano de 1990, quando houve, uma outra campanha presidencial, o dono, ele disse, que ele aceitava, para se tornar, presidente do Brasil, ele aceitava, o apoio, até do demônio, a campanha, quando acabou, apontou, o governo, o presidente, e não mostrou, o Rizola, nem em segundo lugar, ele só, ele ia morrer, mais para frente, Cassuza, Cassuza, em um show, no Canecão, Rio de Janeiro, dizem que Cassuza, tem um trago, no sinado de maconha, soltou a fumaça, para cima, e disse, Deus, essa é para você, nem precisa falar, em que situação, qual situação, morreu esse homem, Marilyn Monroe, ela, essa atriz americana, com uma símbolo sexual, dos seus dias, a história fala que, ela foi visitada, um dia, no seu canal, ela foi visitada, por Billy Graham, durante uma apresentação, de um show, ele, pregador do Evangelho, na época, havia sido, sentindo o coração, o Espírito Santo, estava mandando ele, naquele lugar, para pregar a ela, porém, ela, depois de ouvir, a mensagem do Evangelho, ela disse, eu não preciso, do seu Jesus, e uma semana depois, ela foi morta, ela morre, em seu apartamento, bom só, bom só, tem muitos outros, que passaram, porém, o mesmo localista, do conjunto, ACDC, ele cantava, no ano de 79, uma música, com a seguinte frase, não impeça, ou seguir, o caminho, até o final, da estrada, para o inferno, no dia 19, de fevereiro de 1980, a pessoa foi encontrada, um morto, do quarto de hotel, se iniciado, com seu próprio fome, o titanique, o titanique, na ocasião, que foi construído, apontado como, o maior navio de passageiros, da época, no dia, inaugurado, dele ser, lançado, na aldo mar, o repórter, fez a seguinte pergunta, para o seu arquiteto, o seu construtor naval, o que o senhor, quer dizer, para a imprensa, com ser a gente, a segurança desse navio, do homem, com o tom em ônibus, disse, nem Deus, poderá, dar o meu navio, e o resultado, foi, o maior naufrágio, do navio de passageiros, do mundo, Nietzsche, Nietzsche, nasceu em uma varela luterana, em 1844, sendo descado, pelos seus pais, que ele deveria ser um pastor, quando seu pai, foi um pastor, e seu avô, também, foi um pastor, um pastor luterano, entretanto, Nietzsche, perde a sua fé, durante a adolescência, e os seus estudos, e filosofia, afastam de Deus, mais e mais, e afastam da fé, na Bíblia, e como o filósofo, ele acabou ficando faloso, pela frase, Deus está morto, mas aos 45 anos, Nietzsche, que abandonou a fé, negou a fé, e declarou que Deus está morto, Nietzsche teve uma crise de loucura, e no início dessa loucura, Nietzsche, encarnava alternativamente, as figuras críticas, de Dionísio e de Cristo, expressar as cargas, afundando, e pôs em um silêncio, quase completo, até a sua morte, 11 anos mais tarde, em Campinas, São Paulo, em Campinas, uma turma de amigos, já entregarados, foram buscar, a última pessoa, para ir em uma balada, o carro Chico Jovens, o carro, parou em frente da casa, de uma jovem, ainda menor de idade, e a chamada, e junto com a moça, veio a mãe, a mãe estava com medo, vendo todos, me pôs em casa, a sua filha, entrando aqui, em carro rodada, a mãe pegou na mão da filha, que já estava dentro do carro, e disse, filha, vai com Deus, que Deus me proteja, e a filha, praticando a onda com a mãe, disse, só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado, mãe, e algumas anos depois, veio a notícia, a sua vida, daqueles jovens, que aquele carro, se tornou um acidente, todos morreram, o carro ficou em conhecido, mas o corpo, no porta-malas, ficou intacto, a polícia técnica, disse que, pela doença de um acidente, seria impossível, o porta-malas, ficar intacto, como a que ficou, quando a polícia viu o porta-malas, lá estava uma tanteja, com 18 votos, sem nenhuma reunião, em todos os lugares, onde o carro estava, despedaçado, e assim vai, muitos homens importantes, os reis da terra, os bambandanos, os atores, os artistas, quando eles têm saúde, quando eles têm dinheiro, quando eles têm fã, eles ficam infatuados, com a sua própria, seu próprio futuro, e eles não querem Deus, eles não precisam de Deus, eles acham, e eles desprezam a Deus, e o problema, não é só os importantes, são sempre todos os importantes, o problema não é o Neymar, não é a Igreja de Santana, mas são os pobres, nós, que vamos atrás, e ficamos, dando hipótese, nesse povo, e ficamos aprovando, suas músicas, suas letras, anti-Deus, anti-guíblia, anti-família, e quando fazemos isso, nós estamos embarcando, no grupo, dos anotinatos, que estamos dizendo, Deus, dá um tempo, nós somos uma igreja moderna, eu sou um igreja moderna, aqui eu te conto, mas quando, ao invés de vir aqui, eu tenho que, pular e, sair e fazer poeira, eu sou jovem, eu gosto de música, cheia, eu gosto de música, ah é? Eu faço, as palavras da minha, as minhas palavras, eu já vejo a você, seja sábio, seja prudente, permita que o Espírito Santo, hoje, toque o seu coração, e baixe a bola, deixe a sua ordem de nada, para que eu preciso, me submeter, ao Senhor, e ao Cristo, eu preciso entender, que Ele tem a supremacia, Ele é mais importante, do que todos os artistas, atletas e políticos, desse mundo, eu preciso falar menos, acerca dos políticos, e atletas que eu admiro, e falar de Jesus, muito mais, eu preciso falar menos, do meu pastor, ou do pastor favorito, ou do autor evangélico, ou do grupo religioso, que eu tanto gosto, eu preciso falar mais de Jesus, eu preciso falar menos, se me expulxam, e falar mais de Jesus, eu preciso falar menos, se me te amparpar, e falar mais de Jesus, eu preciso falar menos, eu preciso falar menos, eu preciso falar menos, eu preciso falar menos, ajuda-nos a sermos como Ele, nós que seamos firmes, nós temos um compromisso, sério contigo, e pela tua graça, Senhor, como salvos, estamos sendo santificados, Pai, ajuda-nos a nos encorajar, nos vendo o exemplo, o testemunho da vida, que nós também possamos, Pai, com fé, no poder do Evangelho, nação do Espírito Santo, pregar o Seu Evangelho, Pai, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que o Senhor tem colocado, no nosso caminho, Deus nos vive, nos vive sendo a tragédia, de convivermos com pessoas, por tanto tempo, e nunca falarmos de Cristo a elas, ajuda-nos, Pai, não só a vivermos, mas a falarmos também, creio que o Espírito Santo, há de usar aquilo que falamos de Ti, e tocar corações, e mudar a vida, e, querido Deus, eu quero te pedir agora, por aquela pessoa, que está jovem, ó adulto, ó homem ou mulher, que está aqui nesta noite, e encontra-se, Pai, com o pé na igreja, com o pé no mundo, achando o Senhor, que dá para levar, a vida cristã, dessa forma, sem renúncia, dá para levar na fé cristã, Senhor, apoiando tanta coisa, que é, contrário a Tua vontade, e ao mesmo tempo, desfrutar das bênçãos, da Graça, da Tua igreja, do Teu Evangelho, dá, Senhor, para essa pessoa, seja ela quem for, dá para ele, Senhor, para ela, a convicção, a vontade, Senhor, de abrir o mundo, o que for necessário, para experimentar, a delícia de seguir, a Cristo diariamente, tomando a Sua cruz, e vivendo, com a Sua glória, e experimentando, a Sua doce, maravilhosa companhia, sendo, ter o privilégio, de ser usado, por ano, para fazer a diferença, em várias vidas, nos dar, a Senhora, alegria, de permanecermos, em Cristo, de verdade, e vermos a palavra, que Cristo, se cumprir em nós, Ele protendeu, que quem permanecer, dEle, vai dar, muito, desculpa, Senhor, que isso seja uma realidade, também a vida, meu viver, e na vida, em cada nome de nós aqui, é assim que nós oramos, pedimos, e te agradecemos, em nome do próprio Cristo, Amém.